Está aí mais uma casa pré-moldada em andamento, na localidade Pinho, debaixo, cidade de Irati, Paraná. Casa pré-moldada, toda rebocada, telha esmaltada, está sendo feita a finalização do reboco. Está aí a casa pré-moldada, onde foi toda rebocada, vou mostrar para vocês o andamento dessa obra aí na cidade de Irati, Paraná, Pinho, debaixo. Sala e cozinha conjugada, dispensa. Poder ver que os pilares da casa já vai sumindo com o reboco. Aqui é um quarto. Segundo quarto, um quarto grande. E o terceiro quarto aí, que já está finalizado o reboco. E o banheiro aí, onde falta terminar de rebocar. Está aí pessoal, a casa aí, em toda vapor. Quando estiver pronta aí, a gente faz o vídeo dos acabamentos aí. Resolvi mostrar o andamento dessa casa aí, porque geralmente eu faço o vídeo delas pronta, né? Então está aí a casa em andamento. O que é um banco? E aí E aí